O programa Amor Sem Limite é muito especial, sempre especial para você. Em nosso estudo, o doutor Cadre e a doutora Luciane, falando tudo sobre o hospital, o centro hospitalar, é o hospital, a gente ainda tem que falar, centro hospitalar de reabilitação da Carolina Xavier, mas é o hospital de recuperação. Nós vamos ter que um dia, doutor Cadre, talvez encurtar esse nome. Como é que vocês resumiram esse nome? CHR. CHR? CHR. CHR. Isso vai pegar, né? Porque realmente é. Eu até chamo a atenção do doutor Cadre e do doutor Luciano, para a gente ouvir o depoimento desse pai que realmente está muito feliz pela recuperação do seu filho. O que aconteceu, Gustavo, para ele estar aqui, Silvio? Então, ele, ano passado, em agosto do ano passado, ele teve uma encefalite viral. A gente veio saber depois que era uma encefalite. Ele teve uma crise muito forte, foi para o hospital em São José dos Pinhais, e o doutor lá do hospital, ele recomendou, inclusive, que a gente trouxesse para, fizesse um internamento, né, aqui em Curitiba, e ele ficou 45 dias nessa UTI, né. Mesmo dentro dessa UTI, já tinha uma médica, né, uma doutora, né, a neuropediatra, que orientou para a gente trazer o Gustavo para o centro hospitalar de reabilitação. Que seria o lugar ideal para ele, para fazer a reabilitação dele, né. Então, depois desses 45 dias, a gente já correu para cá, né, já começamos a fazer os procedimentos para internar ele. Em janeiro, ele começou, né, a fazer o tratamento aqui. E hoje, como é que ele está? Ele está muito bem, tá, tá muito... Voltou a falar? Voltou a falar, está andando, está praticamente recuperado, né. Tem mais algumas, algumas sessões para fazer de recuperação, mas está praticamente recuperado. Mesmo você sendo de São José dos Pinhais, teve dificuldade para ser atendido aqui? Não tive dificuldade nenhuma, fui muito bem atendido desde o primeiro dia. Você recomendaria aquela mãe que está com o filho passando pelo mesmo problema? Recomendo, com certeza, que aqui tem os especialistas, o pessoal que sabe mesmo lidar com esses problemas, né, de reabilitação, com toda essa parte de reabilitação. Tá certo, Timonê. Muito obrigado e parabéns aí pelo Gustavo. Muito obrigado. Doutor Kader, é isso que o senhor falou agora há pouco no bloco anterior, realmente fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Exatamente. Como foi mostrado aqui na imagem, é aquilo que eu volto a frisar. Tem que chegar cedo. Esse caso é um caso que foi tratado precocemente e mostrando os resultados que a gente tem visto. Então, mais uma vez, espalhe essa informação. Venha o mais cedo possível, que nós estamos esperando por vocês. Olha aí, gente, o doutor Kader está chamando. Você não deixa para tratar a sua lesão, ou se você teve um acidente, um acidente sério vascular, um derrame que a gente chama. Por favor, procure o hospital. O telefone está aqui no seu televisor, liga para lá, marca uma avaliação. Nós chamamos a atenção de vocês para ouvir agora o depoimento de um paciente lá do hospital. O João Moreira Ramos também é um paciente aqui do hospital que está fazendo a recuperação. Como é que está sendo a sua recuperação, João? Olha, nesse período de três anos que eu tenho que ter acontecido com o acidente comigo, né? Eu tenho tido, assim, uma recuperação muito boa. Uma recuperação muito boa, porque aqui eles nos dão tudo o que a gente precisa, né? Fisioterapia, terapia ocupacional, né? Psico, né? Pedagogia. Então, a gente está, assim, bem melhor depois que realmente começou a ouvir se tratar aqui. Pelo que você está falando, te dá uma nova esperança de vida. Bastante esperança. E a gente também tem os amigos aqui, a gente, né? Que a gente fez aqui dentro, né? E nos passa também, né? Essa esperança, né? Então, a gente vê a dificuldade, a luta constante dos outros, né? Das outras pessoas. Então, a gente luta e consegue vencer, né? Você vê, doutora Luciana, esse paciente é o paciente de bala perdida. E ele, a alegria dele, até de dar essa entrevista para nós e falar do quanto ele é muito bem atendido lá. Isso é um referencial para vocês, né? É, isso é muito importante e é muito importante saber a qualidade da equipe que a gente tem, né? Porque é feito, esse trabalho é feito por várias pessoas, né? Isso é um treinamento que eles passam, é o empenho deles e a qualidade, né? A qualidade que a gente consegue trazer de volta para a vida dessas pessoas. Porque um trauma desse é uma mudança muito grande. Então, doutor Cato, eu perguntaria ao senhor, assim, o senhor que tem, o senhor é o médico de estar junto com o paciente. Eu vejo que o senhor está sempre conversando com todo mundo, está lá abraçando. E depois que eles estão recuperados, há um retorno para vir abraçar o senhor, volta e meia, liga, como é que fica um vínculo, né, Cato? Ah, fica. Olha, é gratificante a gente estar. Você sabe que, eu não sei quem que mais ganha, se são eles ou a gente que está aqui do outro lado. Porque você poder fazer o bem para os outros, a gente cresce espiritualmente. Eu acho que isso é importante. Quando as pessoas vêm trabalhar comigo, eu digo, olha, quem está ganhando não é o nosso parceiro. É você que está trabalhando, porque você está fazendo um bem. São poucas as pessoas que têm essa possibilidade. Olha, por essas palavras que você está aqui no programa Amor Sem Limites. O nosso programa diz, né, Amor Sem Limites. Deu um ser limitado, um amor sem limites. Doutor Cadre, estão nos avisando que o nosso tempo está esgotando. É uma pena, porque eu gostaria de estar explorando um pouco mais o senhor nessa questão dos atendimentos. Mas nós vamos convidar o senhor novamente para vir aqui, daqui a um tempo, para que o senhor possa estar falando um pouco mais, quando estiver funcionando o centro cirúrgico também. Eu gostaria de parabenizar o senhor pelo trabalho, pela dedicação a essa causa das pessoas com deficiência, pelo carinho que o senhor tem para com eles e também pelo profissionalismo. O senhor não brinca de fazer medicina. O senhor faz uma medicina muito séria e muito capaz. Então, parabéns que Deus continue lhe dando saúde para que o senhor possa continuar. Se o senhor quiser deixar uma mensagem, por gentileza, esse é o momento. Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade tua, vereador Zé Maria, de poder estar aqui mostrando o nosso trabalho. Você é uma pessoa que milita nessa área, você sabe, conhece o que a gente faz e nós precisamos de gente que nem você, que continue mostrando isso daqui. Trabalhar com o deficiente não é uma coisa que tem que ficar fechada como antigamente. Nós temos que mostrar, temos que mostrar o que ele está fazendo. As pessoas têm que sair na rua. É isso daí. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. O doutor Carlos tem razão, tem que mostrar os filhos, né? Levar ele para as escolas, para os tratamentos, para as terapias, para tudo. Doutora Luciana, também da mesma forma, eu quero lhe dar os parabéns. A senhora, como diretora técnica, tem feito uma grande diferença no hospital, porque a gente viu realmente o que está sendo feito lá. Muito obrigado pela sua participação no programa Amor Sem Limites. E logo, logo, vamos estar novamente aqui falando mais sobre o Centro de Recuperação Ana Carolina Xavier. Muito obrigado. Se o senhor quiser deixar uma mensagem também, esse é o momento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do vereador e dizer que nós estamos disponíveis para as pessoas quiserem tirar dúvidas, mesmo os pacientes que estão há muito tempo com lesão, se quiserem passar por uma avaliação, para ouvir a opinião do médico, da fisioterapia, da terapia ocupacional. Isso não tem problema, eles podem agendar. E que nós esperamos que no futuro a gente possa estar conversando, mostrando outros resultados. Muito obrigado, então, doutor Carlos, doutora Luciana. E muito obrigado a você, meu querido telespectador, pela audiência, pelo carinho, pelos telefonemas, pelos e-mails. É confortável receber bons e-mails de vocês. Se você tiver sugestão de programa, por gentileza, mande a sugestão também. Muito obrigado mesmo por tudo que você faz pelo vereador Zé Maria. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo programa Amor Sem Limites.